Onde você vai colocar sua bandeja? Menos que o coração partido É que a gente quer crescer E quando cresce quer voltar do início Porque o joelho ralado Dói bem menos que o coração partido Dá pra viver Eu tenho medo de tirar meu coração E confessar que eu estou em suas mãos Mas não posso imaginar o que vai ser de mim Se eu te perder um dia Eu me afasto e me defendo de você Mas depois me pego Faço um tipo, falo coisas que eu não sou Mas depois eu pego Mas a verdade é que eu sou de você E ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade E tem saudade E ainda você quer Viva a chuva cai e o vento traz Lembranças do que um dia foi amor O que passou? O que passou ficou pra trás A gente tem que acreditar 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 E quando crescer A gente tem que acreditar A gente tem que acreditar A gente tem que acreditar E daí é o seu primeiro encontro Hoje eu te vejo pronto Eu vou ter que pedir pra vocês sentarem de novo Obrigada Hoje eu te vejo pronto Eu vou ter que pedir pra vocês sentarem de novo Obrigada Eu vou ter que pedir pra vocês sentarem de novo Quando eu vejo periciações Ile, eu vou ter que pedir pra vocês Não, não é ver Eu vou ter que pedir pra vocês E aí Que legal, que máximo, olha que louca, deixa eu virar tudo aqui pra dar a leitura, olha que máximo, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vai, vamos lá, vai, 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 vai. Obrigada, obrigada, obrigada. Quem me mandou o contato da almofada? Vamos ir, não é? Vamos ir, não. Mais uma? Opa! Vamos ir, não é? Vamos ir, não é? Olha. Vamos ir, não é? Vamos, mas que você é muito legal. Ó, levando o cabelo. Eu, Li Martins, alternativa A, Londrina, Paraná, alternativa B, Sertanópolis, Paraná, alternativa C, Rolândia, Paraná. Valém! Há muitos anos, ali deu seu primeiro beijo. Eita, Thay! 13 anos, alternativa B, 14 anos, alternativa C, 15 anos. Valém! 14 anos, alternativa B, 14 anos. Olha! Não, aí arrependo. Vai, tá dando lá. Li Martins não interpretou no programa, esse artista sou eu. Ah, eu sabia essa. Alternativa A, Paula Fernandes. Alternativa B, Shakira. Alternativa... Eu acho que hoje vai ter dez. Lady Gaga? Linha? Lady Gaga. Uhul! Quem vai tomar uma dor? Mas que caralho! Eu pego um curadinho, levo tortada! Ah! 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 Obrigado.